E com a forte chuva que caiu no domingo, não foi só na cidade que teve prejuízo, no interior também. No distrito de Rio do Salto, estou falando de Cascavel, no distrito de Rio do Salto, algumas casas ficaram destelhadas com a força do vento e um aviário ficou destruído. O Leandro Souza foi até lá para conferir esta situação e no Play do Dudu você vai conferir todas as informações. O cenário é de destruição. O vento forte arrancou por completo a cobertura desta casa, localizada na comunidade de São João da Linha Velha, distrito de Rio do Salto, zona rural de Cascavel. O Daíra estava em casa com os dois filhos menores. Foi um susto bem grande. Dentro de poucos segundos, fiquemos todos limpos. Desabou o teto, mas graças a Deus não fizemos nada, não aconteceu nada com nós. Mas, porque nós saímos para fora, protegimos atrás de uma parede. Caiu umas telhazinhas, mas não foi grava. O telhado foi tudo. O vento forte veio acompanhado de muita chuva. E o pior é que não teve como salvar nada, porque choveu demais, choveu bastante depois, né? E não teve como salvar nada. Não tinha lona, não tinha nada. Para tentar diminuir um pouco o prejuízo, a família correu aqui para o Salão da Comunidade de São João da Linha Velha. Trouxeram alguma coisa, como um maquinário utilizado na roça, televisor, objetos da família e colchões. A igreja fica bem em frente, então foi possível salvar alguma coisa do que é utilizado no dia a dia pela família. A Josemara participava de uma festa de aniversário no Salão da Comunidade. E foi uma das primeiras pessoas a ajudar os vizinhos, que agora estão desalojados. Todo mundo tentando ajudar ali. Nós estávamos num aniversário de umas crianças. E daí, um pouco que nós conseguimos recolher lá, eu chamei umas crianças, né? E daí ele veio acudir as outras aqui e levar para lá, para dentro. No distrito de São Salvador, uma árvore caiu sobre este aviário de 720 metros quadrados. A construção abrigava 15 mil aves, sendo que 8 mil morreram em consequência da destruição de 70% da estrutura. O temporal interrompeu ainda o fornecimento de energia elétrica de quase 20 mil unidades consumidoras na região de Cascavel. A Copel comunica que várias equipes seguem o trabalho para restabelecer o serviço.